Olá meus companheiros tudo beleza com vocês um pouco sumido alguns problemas em casa mas tudo resolvido graças a Deus tô chegando aqui galera na cevinha que eu plantei o pé de abacate olha o bicho aqui ó abacate choveu esses dias já tem uns 15 20 dias que eu plantei pegou uma chuvinha todo verdinho vamos dar uma olhada na ceva aqui a câmara de trilha tá lá galera só para fotos tá vamos dar uma analisada aqui ó o tubo de milho zerou galera não sei se foi gralha manga uns 3 4 caroço seco aqui o resto sumiu beleza eu vou a câmera tá ali só tava para colocar a foto trepeiro vai ser lá em cima lá tá vai dar mais ou menos uns 8 metros no máximo de distância tá os vídeos corguinho passa ali ó eu vou descarregar a bolsa de mão aqui já volto com vocês e se tiver imagem ali eu vou postar para vocês aqui no final valeu aguenta aí deixa seu like se inscreva no canal lembrando vocês galera que dá câmara de trilha a gente tem aí pronta entrega viu às vezes o dia que está vendo vídeo não tem mas geralmente sempre eu tenho pronta entrega tô aquele projeto lá atrás de vocês galera quem é acostumado assistir o canal da bateria tá no eletricista agora tá fazendo 5 unidades para mim tá essas 50 todas disponíveis não vai precisar comprar bateria tá bom quem tiver bateria recarregável não precisa comprar comigo quem não tiver já mando bateria carregador tudo esquece comprar pilha e para quem já mexeu com cama de trilha sabe que gasta bem valeu aguenta um pouquinho já volto vídeo com vocês galera a cevinha tratado como eu falei que tá ruim de manga mas eu achei um pezinho hoje ó deve ter jogado umas 50 mangas mais ou menos beleza acabei de olhar a câmara lá galera veio uma paca a câmera pegou só uma paca tirou uma foto ela veio de lá e lá de trás tá tirou duas fotos dela aqui mas não deu para ver só o olho na verdade eu acredito que seja uma paquinha bastante jacu bastante gralha que comeram todo o tubo de milho para quem está acompanhando essa ceba do dia que eu plantei o pezinho de abacate bem lá olha daqui galera até lá no abacate que é bem na ponta do meu dedo aqui ó tá uns 4 metros 5 tá então futuramente quando se pede abacate crescer a gente vai ter como auto trepeiro para estar fazendo os vídeos aí né divisão noturna já com a câmera de trilha a gente põe em qualquer lugar valeu segue as fotos aí para vocês